E falando em Copa do Mundo, o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, disse hoje no programa Bom Dia, Ministro, que o país está preparado para atender a demanda durante o Mundial e que a modernização dos aeroportos brasileiros vai continuar mesmo após os Jogos. Intervenções, obras, modificações, melhorias em aeroportos terão que ser feitas daqui para frente sempre. Nós estamos empenhados em colocar os aeroportos brasileiros no século XXI. Nós vamos mudar, nós vamos melhorar o patamar, porque o nosso objetivo é ter novos aeroportos no Brasil. E será melhor para todos e para sempre. É para isso que nós estamos trabalhando. Por isso eu te asseguro, tranquilizo a você que está me ouvindo, que nós estamos preparados para receber a demanda da Copa. As obras da Infraero todas acabaram? Não. E a Infraero terá que continuar a trabalhar e, sobretudo, ela terá que fazer com que os contratos feitos com concessionárias e empresas que estão fazendo intervenção nos aeroportos sejam cumpridos.